Em tempos de eleição, vale de tudo para buscar divulgação, para buscar espaço no jornal, nos blogs, nos sites, na televisão, no rádio. E o que mais os jornalistas têm recebido são informações sobre apoios. E vejam vocês a que ponto chegamos. Algumas assessorias enviam informações e tentam divulgar apoio de ex-vereador de município do interior. Outros divulgam, candidato a governador conseguiu a aliança com um ex-suplente de vereador de uma cidade de 10, 15 mil habitantes. Vale de tudo. A disputa é grande. Se a disputa nas urnas acontecerá apenas 3 de outubro, a disputa nesse momento é pelo eleitor e pelas lideranças políticas, as mais diversas. Ex-suplente de vereador, ex-prefeito, ex-presidente de sindicato, ex-presidente de conselho comunitário, prefeitos, vice-prefeitos, os vereadores, enfim. Vale de tudo. Os políticos, os candidatos, o pleito de 2010, estão tentando formar a sua base e apostando muito alto, muito alto mesmo nos currais eleitorais. Porque, afinal de contas, se eu conquisto, se o candidato conquista 10, 15 prefeitos e já contabiliza ali 30 mil votos, 20 mil votos, isso aí é o quê? É curral eleitoral. É curral eleitoral no momento em que o candidato a deputado estadual tenta conquistar ou já se alia a um vereador e aposta que aquele vereador irá trazer 500 votos, irá trazer 200 votos. Isso é o quê? É curral eleitoral. É o candidato do pleito do Rio Grande do Norte apostando que o eleitor irá votar não por ele candidato, mas por quem o está apoiando sem sequer conhecer os projetos e as promessas daquele que disputa, daquele que pretende ocupar uma cadeira, seja no Legislativo, seja na Câmara dos Deputados, no Governo do Estado ou no Senado Federal. Eu sou alerta em uma situação, estão subestimando o eleitor. O eleitor do Rio Grande do Norte ele está ficando amadurecido e tem demonstrado isso. Então, não adianta contabilizar sem prefeitos e dizer que já ganhou a eleição porque o Rio Grande do Norte tem 167 municípios. Então, sem prefeitos já seria mais da metade. Não adianta o candidato a deputado estadual já se sentir pronto para ir para a Assembleia Legislativa porque tem determinado número de vereadores ao seu lado. O que os políticos do Rio Grande do Norte estão fazendo no momento em que contabilizam eleições pelas lideranças que o apoiam é subestimar o eleitor. E mais do que isso é fazer do Rio Grande do Norte grandes currais eleitorais, uma divisão de currais eleitorais. E o eleitor potiguar, pelo menos, essa é a minha torcida e o que eu acredito, ele há muito deixou de ser boi nesse curral eleitoral.